Outubro acho que é meu mês, sabe? Outubro é a terceira que eu vou tocar duas estreias. Então eu estreiei o Rodeio Rock, dia 5 de outubro. Um filme que eu protagonizo, o Luz Azul. Vocês estão me ouvindo? E o outro filme é a menina que matou os pais, a confissão, que conta sobre o caso Ristópolis. Então assim, estreia dia 27 de outubro também. Então eu estou muito feliz. O que foi eu gravar o nome do filme da cidade? Não ouvi. O que foi eu gravar o nome do filme dela? É o desafiador também, é o nosso terceiro filme sobre o caso Ristópolis. E dessa vez vai ser uma parte finalizando essa trilogia com a versão da polícia. Como a polícia fez na época para investigar e descobrir, enfim, desvendar o caso. Então é um filtro de ação, é muito denso também. Ele é muito diferente dos outros filmes. Então ele foi muito mais desafiador do que o filme. Ele não para um segundo. Eu assisti já. Confesso que eu fiquei assim, na cadeira, você fica ansioso assistindo, sabe? Ansioso pela atenção do caso. Quando você terminou, depois do dia do filme, ficou até um filme isolada, né? Você estava com o irmão, eu cheguei para não receber a base. Como foi para você ser dessa pós-produção? Não, não cheguei a ficar isolada não. Eu acho que você deve ter me confundido talvez com a pandemia. É porque o isolamento veio por conta da pandemia. Não por conta dos filmes, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, foi um projeto que pela primeira vez eu interpretei uma personagem real, da vida real. E que é um caso estarrecedor, né? Onde jogou o Brasil todo. Então eu como atriz, eu tive que tirar minha opinião de jogo. Deixar minha opinião de lado. Para poder interpretar com feracidade essa personagem. Enfim, para fazer tantas versões dela. Então é isso. É, com certeza, é um dos maiores desafios da minha carreira. E esse ano eu completo 30 anos de carreira também. E 33 de idade, gente. Então assim, esse ano foi um ano muito iluminado. Fiz o Dança de Famosos, que eu realizei o sonho também. Cheguei na final. Hoje estou aqui também trabalhando no dental. E é isso, estreia dois filmes. Só mais uma. É, o que você diria para a Suzane se ela fosse assistir o filme? Amor, não vamos falar sobre isso, né? Queria perguntar também, foram filmes que me perguntam muito, né? Como você acha que o público vai receber esse ano na terceira parte? A gente faz o filme e a opinião do público é do público. Então assim, é muito relativo isso. Tem gente que vai curtir, tem gente que talvez não vá curtir tanto. Assim como qualquer obra de arte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, sobre a opinião dos outros, é muito difícil a gente criar uma expectativa. Mas eu acho que a expectativa é que as pessoas assistam. Que as pessoas vejam e apreciem o cinema brasileiro. O mais importante, a gente está passando por uma fase que é bem delicada no cinema. Então assim, quanto mais brasileiros puderem ir ao cinema, ir a Nascos Press 10, principalmente na primeira semana que o filme estreia. que isso abraça todos os filmes brasileiros e funciona. E os filmes brasileiros continuem nos cinemas em horários nobres. Então eu acho que se todo brasileiro tivesse essa consciência, essa importância que cada um tem, ir ao cinema prestigiar a nossa arte. A arte brasileira, no que eu digo, né? Eu acho que os cinemas estariam lotados cada vez mais. Eu acho que é essa consciência, a certeza, para o seu bem, o que eu digo, para lançar o filme. Eu queria saber de você, você acha que é a fase da sua amiga que você está mais contada no trabalho? Eu não diria que é a fase que eu estou mais contada, porque na verdade é o resultado de todo o trabalho que eu fiz ano passado. Eu sei que sou muito focada no meu trabalho, mas eu acho que esse mês, como eu estava com uma expectativa muito grande sobre as estréias, quantos seriam, foi uma grande surpresa dos dois filmes estarem no mesmo mês. Então é uma alegria, com certeza, e realização profissional. E é isso, esperar outubro para ir nos cinemas e também prestigiar no Amazon Prime Video o caso Richthofen. E é isso, esperar outubro para ir nos cinemas e também prestigiar no Amazon Prime Video.